Eu tenho independência disso aqui, ó Se eu passar um dia longe disso É a mesma coisa de ter passado uma eternidade E não tem quem me faça largar esses vícios Aqui é onde eu me sinto bem Aqui é onde eu sou feliz Bem-vinda ao meu mundo Próxima semana, quinta-feira, lançamento No Youtube, no seu aplicativo de música Assunto de jeito matuto, meu estilo bruto Minhas mãos calejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado, bem exagitado Meu cheiro é do gado, o meu amor é meu cavalo Santo montado e bem-vinda ao meu mundo E se a boiada não te incomoda Conta no meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Oh, bem-vinda Meu jeito é maduro O meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito E bem-vinda ao meu mundo De cavalo e boiada Vem ser minha vaqueria E viver de vaquejada E viver de vaquejada Eu sei o macuto, meu estilo bruto Minhas mãos calejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado Você é de Portugal? Galera, Portugal é isso? Toma junto, a turma da Europa é um beijo Vem que dá o meu mundo Oh, e se a boiada não te incomoda Botar no meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois Bora, Fred! Olha que o meu jeito é maduro O meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito E bem-vinda ao meu mundo De cavalo e boiada Vem ser minha vaqueria Para viver de vaquejada Para viver de vaquejada Vem ser minha vaqueria Vem ser minha vaqueria Vem ser minha vaqueria Vem ser minha vaqueria Vem ser minha vaqueria